Fala galera! Hoje eu vou gravar aqui na frente mesmo, no cenário urbano para vocês, mostrar esse patinete que a gente fez aqui agora um teste nele, patinete de 1000W da 2Dogs, lembrando que a gente tem outros modelos disponíveis que a gente vai mostrando para vocês aqui no canal, mas hoje a gente vai abordar os detalhes desse modelo aqui, desse patinete, então não perca, fica até o final para conhecer mais sobre ele e também faça sua inscrição no nosso canal para não perder os vídeos, Toda semana tem dois vídeos novos para vocês sobre bicicletas, patinetes, dicas e muito mais, bora para o vídeo, bora conhecer o patinete elétrico 2Dogs de 1000W. Como eu falei para vocês no início do vídeo, esse patinete aqui tem um motor de 1000W, tá? Então, proporciona aí até 30km, até não, pode ser até um pouco mais, ele pode chegar até 40km de velocidade máxima, de velocidade final, por conta desse motor aqui, que é o motor mais potente. Aqui embaixo nós temos 4 baterias, vou abrir aqui para vocês, tem esse pininho aqui, essa trava de segurança, e a gente consegue levantar aqui, as baterias ficam bem encapadas, né? Você pode abrir o zíper aqui, e aqui você vai encontrar 4 baterias de chumbo, 12V, 12A também, cada uma, que proporcionam aí uma média de 35km de autonomia. Claro que, se você exceder o limite de peso, normalmente é de 120kg, essa autonomia aí pode ser afetada, né? E se você mora num lugar que tem muita subida, também afeta a autonomia. A gente está falando aqui de 35km de autonomia, dentro dos limites para o patinete 2Dogs. O legal é que, por ele ser um patinete, se encaixa na categoria dos veículos autopropelidos, que são veículos que não precisam de placa, né? E o condutor não vai precisar de habilitação ou autorização, né? A ACC. Então, é um veículo que pode transitar, por exemplo, na ciclovia e ciclofaixa também. Claro, dentro dos limites. Pode sair correndo aí na ciclovia e na ciclofaixa com ele, apesar de ser um patinete bem veloz. Mas você pode ficar tranquilo, pode adquirir um patinete, e não vai precisar da habilitação e nem emplacar para andar aí na cidade. Você pode ver aqui que ele tem dois amortecedores traseiros. Aqui, ó. Um. Dois. Pneu bem robusto. Mais um amortecedor aqui na frente. Ó. Esse aqui. Pneuzinho dianteiro também robusto. E freios a disco, tá? Então, esses amortecedores aqui vão proporcionar muito conforto. Quando eu passei no desnívelzinho da calçada ali, por exemplo, a gente não sente nada. Quando tá guiando ali aqui, absorve todo o impacto aqui no amortecedor. O pneu robusto também é mais resistente e também ajuda no conforto, né? E os freios a disco, claro, importantes para a segurança. Mas os freios desse patinete são invertidos. Aqui. A gente acostuma, né, na bicicleta, como freio dianteiro, mas aqui é traseiro. E aqui é o freio dianteiro, ó lá. Vocês podem ver que ele tem uma alavanca aqui, né? Uma alavanca com duas molas aqui. Essa alavanca é responsável por dobrar essa parte aqui todinha do guidão. Então, quando você aciona ela aqui, essa parte deita, né? Vamos falar assim, né? Deita pra cá. E esse cilinho, além de ter regulagem aqui por blocagem, essa parte todinha dele, essa base aqui, também sai do lugar. Então você tem ajuda, né, na hora de descer o guidão, que aí não vai bater aqui. E também você pode andar sem o cilinho ou com o cilinho. Tem gente que prefere andar em pé no patinete, né? Mas se você quiser andar usando o cilinho também, tem essa possibilidade aí. Fica mais confortável, né? Ele conta com alguns acessórios aqui, como por exemplo, o ciclocomputador. O mesmo que utiliza em algumas bicicletas aí. Farol de LED. Lanterna com luz de freio. Buzina. Aqui tem o medidor, né, de nível de bateria. Função Sport. Esse botãozinho aqui, quando você ativa, ele reduz mais a velocidade, né? Você aciona esse botão. Quando ele fica sem acionar, ele atinge a velocidade máxima, tá? E aqui, os retrovisores. Também são mais dois acessórios que vem aí no patinete Two Dogs. O patinete elétrico Two Dogs não serve só para a sua diversão, mas ele pode te atender aí também no dia a dia, para você ir para o trabalho, faculdade, escola, né? É um veículo estiloso, muito prático também, principalmente para você que mora em apartamento, por exemplo, que às vezes vai ter uma dificuldade, né, de colocar a bicicleta elétrica para carregar. Você pode subir ele para o seu apartamento, dobrando aqui, tirando o cilindro e levando ele para carregar. Até no trabalho também, pode colocar para carregar lá. Por isso que é um veículo prático para o seu dia a dia. Ele, você encontra na faixa aí de seis mil reais. Aqui na loja, por exemplo, ele custa cinco mil novecentos noventa e nove. Aqui na loja física, né? A gente faz dezoito vezes sem juros no cartão. E como eu falei, é um veículo que te atende no dia a dia tranquilamente. Você pode andar na ciclovia, na ciclofaixa, não vai precisar emplacar e também não vai precisar de habilitação. E aí, diz aí nos comentários o que vocês acharam do patinete 2Dogs de mil watts. Lembrando que tem opção de 800 watts e outros mais potentes também e bicicleta 2Dogs. E a gente vai mostrando para vocês aqui no canal. Por isso, faça sua inscrição e não perca nada. Valeu, até o próximo vídeo.